Olá para você que acompanha a TV Cenário, bom dia para todos que estão chegando aqui, é um prazer ter você conosco novamente, TV Cenário sempre prestando um serviço de utilidade pública e neste caso a gente vai pedir para vocês de qualquer lugar, de todos os lugares que nos assistem, tendo em vista que a TV Cenário é assistido em diversos locais, não só aqui na região do Alto Tietê, mas no Brasil, no mundo inteiro assiste a TV Cenário e a gente aqui estamos hoje na casa, na residência da dona Claudeci Maria, que é a mãe do Danilo Bonifácio, nós estamos há alguns dias, há 10 dias, divulgando o desaparecimento desse jovem ferrazense aqui da cidade de Quêmio, ele tem 33 anos, é um jovem ainda e a pedido da família, a pedido da mãe, da vizinha, da amiga que está aqui também, que é pastora, nós iremos fazer um apelo para vocês que estão nos assistindo, vocês sabem o trabalho que nós fazemos, geralmente a gente vai em loco, fica sabendo sobre os desaparecimentos, divulga em primeira mão os desaparecimentos e quando neste caso, como neste caso já fazem muitos dias, 10 dias que ele está sumido, a gente vem na residência da família porque já houve casos da gente fazer a divulgação, da gente propagar na TV Cenário e aí por conta de vocês divulgarem, mandarem nos grupos, as pessoas são encontradas, então não depende apenas do nosso trabalho, depende também da sua ajuda, que já vou pedir a partir de agora, a partir de agora, que compartilhem, marque muita gente para chegar nas autoridades, para chegar em vários locais e quem sabe a gente possa encontrar o Danilo Bonifácio de 33 anos, que é morador da cidade quêmeo, aqui de Ferrado Vasconcelos, da rua Jorge Lucife Ibrahim, número 55, ele que saiu, é isso, ele que saiu na última sexta-feira de noite com os amigos, no sábado saiu de moto, na madrugada ele trouxe a moto aqui para a casa dele, como eu disse para vocês, e saiu novamente sem a moto e até este momento ele não foi encontrado, existe muitas informações desencontradas que é passado para a família e a mãe, a mãe aqui é a dona Claudeci, Maria está desesperada juntamente com as pessoas que conhecem ele, eu estava conversando com ela, ele é um rapaz tranquilo, não tinha confusão aparentemente com ninguém e é por isso que a família está desesperada, então nós vamos conversar com ela, deixa eu virar a câmera aqui, conversar com ela, é dona Claudeci, é um ótimo dia para a senhora, a gente sabe que será que está na agonia, mas eu tenho certeza que em breve o seu menino aí será encontrado, explica aí, ele como será disso, ele saiu na sexta-feira de madrugada, ele saiu na sexta-feira de madrugada e estava bebendo com um amigo, aí só que um amigo falou que ele, depois de ficar lá de beber, que estava no barzinho, ele veio e deixou o amigo na casa dele, com a moto, depois ele veio em casa, deixou a moto e saiu e decidia mais, eu não vi, nunca mais viu, e aí ele costumava ir para algum lugar específico, ele não acostuma a sair, ele é uma pessoa sossegada, nunca tinha vindo ninguém arrumar confusão com ele na porta, cobrar alguma dívida, de nada disso, ele tem 33 anos, então a senhora nunca teve problema com ele nesse sentido, nunca tive problema dele, ele estava trabalhando e na sexta-feira ele folgou e foi que ele pegou o pagamento dele e acho que ele foi com o amigo, né, foi com o bar e saiu. Então ele trabalhava, ele era, ele é, né, azulegista, né, trabalhava numa empresa, e aí eles, e aí a empresa com certeza também está... Não, porque o patrão dele veio aqui atrás dele. Ah, veio aqui atrás dele. Porque como nós comentamos, ele veio aqui. Tá certo. Deixa eu conversar com a pastora, né, com a pastora, dona Cláudia, é isso? É. Cláudia Aparecida, né, você era pastora da pastora também, né. Você já conhecia o jovem? Como que ele era no dia a dia? Eu conhecia, sim, era um rapaz, assim, excelente, né, manso, humilde, trabalhador, entendeu? Todas vezes a gente vem aqui fazer convite para a igreja, ele também já foi, entendeu? Tipo assim, é uma pessoa maravilhosa, entendeu? E até agora vocês também estão todo mundo procurando e nada. Nada, não encontrar. É, nós não estamos sabendo, a gente nem sabe onde procurar, porque ele não é acostumado a fazer isso, nunca fez. Dona Cláudia, a senhora já foi, vocês já foram em quais locais procurar ele? Já foram aos hospitais. Já foram em hospitais. No ML. No ML. Ele abriu o BO. Na delegacia também. No mesmo dois dias que ele sumiu, abriu o BO também, mas também não entrou preso, não está preso. Não está preso. Desde o dia 12 agora, desde o dia 12, fazem 10 dias aí que ele está sumindo. Sim, está sumindo. A vizinha também, né, é... Alvenite. Alvenite Pereira, a senhora conhecia ele bastante, né? Eu conheço ele desde criança. Desde criança. Ele já dormiu na minha casa, ele já encarou meus filhos. Devei levar ela para a minha sogra. Nunca deu problema. Não, nunca, nunca, nunca. Nunca deu problema. Ele é excelente, é excelente. A senhora está até emocionada aí, né? Eu tenho ele como filho. Ele é filho. Ó, pequenininho na minha casa. Minha filha está doida. A família. Meu filho mora em Jânio. Já colocou também o povo. Todo mundo. Ele é amigo. Nossa. Ele é amigo de todo mundo. Eu tenho ele como filho. Todo mundo. E aqui, todo mundo. Agora ele. Fica em paz, tá senhora? Vai contra. Eu não estou dormindo. Olha. Eu já estou ficando até doente. Já está me afetando a minha saúde. Será que tem uma imagem dele? Uma foto? Gente, nós vamos colocar uma foto aqui. Essa foto é a mais atualizada possível, né? Da imagem dele. Ela vai colocar aqui para vocês... Alguém que souber, né? Onde ele está. Deixa eu aqui, ó. Está bem nítido a foto. Está a foto dele aí. Quem souber de alguma informação do Danilo Bonifácio. Ele tem 33 anos. Ele mora aqui na cidade de Quiemia. Para vocês, passar para vocês o WhatsApp. Está aí sim, mas já coloquei estático aí, tá? É o 970-33-0633. Vocês vão falar com a mãe, com a dona Claudeci, Maria. É o WhatsApp 970-33-0633. Para você que souber de alguma informação. Essa imagem dele aqui. Garoto novo, né? Jovem. É... 33 anos apenas. E como eu disse para... Pessoal... Retomou aqui. Tinha dado uma... Tinha dado uma queda aqui na internet. Eu acho que é o local. Mas nós já estamos de volta. É... Quero pedir novamente para vocês anotarem aí. E mais do que anotar, pessoal. Eu gostaria de pedir para vocês... Compartilhem, gente. Às vezes a gente compartilha tantas coisas, né? E às vezes uma situação dessa que é muito importante a sua participação. Às vezes a gente não compartilha. Então compartilha. Manda nos grupos. Como eu disse, né? Minha família está totalmente desesperada aqui. A dona Claudessi. A pastora da dona Claudessi. A dona Cláudia que está aqui também. A Alvenite também está aqui. Que é a vizinha. Estão chorando, né? Em busca do jovem. Então se você pode ajudar, ajuda, gente. O WhatsApp é o 970-33-0633. O Danilo, ele mora na Cidade Quêmeo, né? Aqui em Ferraz de Vasconcelos. Fala o nome da rua de novo para o pessoal de casa. Rua Georges Eusef Ibrahim, número 57, Cidade Quêmeos, Ferraz de Vasconcelos. Tá certo. Então é isso, pessoal. Conto de verdade com a sua colaboração, com a sua participação. Compartilhe. Se você precisar de algo da TV Cenário, entre em contato conosco no 99535-8598. E as informações que foram passadas, que tenham certeza, gente. Porque tem muita gente que gosta de passar trote. Ainda mais num momento tão triste desse, né? Que as pessoas estão totalmente desesperadas para encontrar o jovem. Só se você tiver certeza mesmo, vocês entram em contato. Que a família vai agradecer. E aí, consequentemente, vai dar um resultado positivo, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Deixa eu pedir para a dona Claudeci, né? Maria, ela fazer o apelo aí para as pessoas de casa. Fica à vontade, dona Claudeci. Gente, por favor. Eu estou desesperada mesmo. Porque meu filho não tem esse costume de fazer isso. De sumir, ficar tempos fora. O celular dele está desligado. A gente não sabe mais onde procurar. Já foi no ML, já foi nos hospitais. E não sei mais aonde procurar. Então, eu peço encarecidamente. Quem souber que vê ele, por favor, gente, me avise. Tá certo. A Deise Mello disse assim, Unidos para encontrar o Danilo. É isso mesmo. Vamos se unir numa só corrente. Numa força. E você que pode aí, faça suas orações. Peça para Deus confortar o coração da mãe, da família, dos vizinhos. E pedir para Deus...